O João Paulo é diretor da creche Valquíria Barbosa aqui no município de Guaiúba. A gente está vendo esse projeto importantíssimo, né? Que tem à frente aí a secretária de educação, a secretária atuante, a secretária Ana Paula, valores que são importantes, que são tratados no dia a dia. Esse projeto que, a partir de agora, visitando cada escola do município de Guaiúba, faz a diferença. Vocês estão sentindo que esse projeto está sendo realmente vivenciado no dia a dia e está fazendo a diferença? Com certeza. Através desse projeto, iniciativa da secretária de educação Ana Paula, juntamente com o prefeito Caio, principalmente para a nossa comunidade, a comunidade do bairro 17 de Março, é uma comunidade carente, simples, de um povo que precisa ser esclarecido quanto à questão do valor. Então, gostaria de agradecer o prefeito e a secretária de educação por trazer esse projeto bem próximo da nossa comunidade, da nossa realidade, transformando assim as crianças e levando para as famílias a questão dos valores. Porque só assim nós teremos uma sociedade melhor, trabalhando na escola e levando para as famílias a questão dos valores, da ética. E só assim a nossa comunidade, nosso município vai crescer. Quero agradecer o prefeito Caio e a secretária Ana Paula por esse projeto belíssimo que está sendo desenvolvido no nosso município. Nesse exato momento a gente acompanha com as imagens do Ítalo Heineken, a administração da palestra da professora Vânia, né? E ela trabalha não só os alunos, mas também os pais dos alunos. A gente está vendo uma mobilização muito grande aqui, principalmente os pais ouvindo atentamente. Acredita-se com certeza que na prática, que não só os alunos da tua escola, mas também os pais vão levar um aprendizado dessa palestra. Com certeza. Está sendo uma palestra muito importante, porque a família veio até a escola. A escola fez um convite através do prefeito Caio, da secretária de educação Ana Paula, fez um convite para a família e a família correspondeu participando deste evento. Então está sendo um evento muito produtivo, vai trazer muitos frutos futuramente para as crianças, para a família e para a comunidade. Você como educador, a gente pode dizer que o prefeito Caio Holanda realmente tem procurado dar o máximo de si, não só saúde, educação, mas toda a infraestrutura. Realmente o prefeito tem colocado a guaiuba no dia a dia, para que esse dia a dia, no dia de hoje, possa ser dias melhores para todo o coletivo? Com certeza. Através da administração do prefeito Caio, nós estamos vendo que o nosso município a cada dia está crescendo, está se desenvolvendo, através dos projetos, das ações municipais. Então gostaria de agradecer o prefeito Caio e dizer que ele continua sempre assim, que o nosso município vai crescer cada vez mais, porque o trabalho dele está sendo um trabalho eficaz, está modificando o rosto do nosso município. Guaiuba constrói um novo tempo? Com certeza. Está construindo e vai construir muito mais ainda com o prefeito Caio. E com a Secretaria de Educação, Ana Paula, que veio dar uma ajuda, veio somar, contribuir com o nosso município. Agradecer também a ela por essa iniciativa, porque a Secretaria de Educação é um passo muito fundamental na comunidade, porque é através da educação das crianças que transforma a sociedade. Professor, obrigado. Feliz Natal estendido à escola, a todos vocês, e também feliz ano novo. Obrigado também e agradeço pela presença.